Música Depois de uma ampla reforma que levou 4 meses, a Casa do Interior de Goiás foi finalmente entregue. Aqui de fato depende do local para ficar, durante o tratamento médico. São pessoas que não tem aqui família e nem condições financeiras para arcar com as despesas. Seu termosíris de Aragaças conhece bem o local, afinal desde 2010 ele busca apoio na unidade. A reforma foi um espetáculo, estava precisando, estava precisando, ficou ótima a casa. No total foram investidos na reforma 700 mil reais, partindo desde a estrutura física. A Casa do Interior, unidade da OVG, mantida com recursos do governo do estado, oferece uma série de atividades e atendimento especializado, proporcionando assim um ambiente mais humanizado, além de maior segurança aos usuários. Serviços ofertados, eles vão desde a alimentação até o transporte para os seus procedimentos. Nós oferecemos 5 refeições diárias. A nossa equipe de muitos profissionais é composta por enfermeiros, auxiliares de enfermagem, nutricionistas e sua equipe que preparam os alimentos, psicóloga, pedagogia, com oficinas artesanais, que os levam também a passeios culturais, para conhecer a capital. A presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, falou sobre a importância da unidade para a população goiana. Ela visitou pessoalmente as dependências. Essa é uma unidade da OVG, que é a Casa do Interior, que nós temos um carinho muito especial. Aqui passam pessoas que vêm do interior do estado em busca de tratamento médico. E hoje nós estamos entregando ela totalmente reformada. Deputados estaduais também participaram da solenidade. O governo de Goiás, com respeito ao cidadão, com respeito à nossa gente, traz agora essa nova Casa do Interior totalmente reformada, em condições humanas de receber as pessoas. Recebendo o bem, dando aqui um acolhimento tão bom como se as pessoas estivessem na casa dela. Eu fico muito feliz em poder prestigiar aqui essa inauguração. TV Assembleia. Informação com credibilidade.